Faz esse samba aqui, ó Faz esse samba, mas foi o samba que me mandou Eu não cantei, eu não cantei Cantei, não senhor, disseram que eu cantei o samba Mas foi o samba que me mandou Samba, eu sossegada, o samba se aproximou Mantei que é quase nada, meu coração corrigiu Chegou a ser descrito, falando baixinho Chegou no morreiro, me levou no papo e no sapatinho Eu não cantei, eu não cantei Cantei, não senhor, disseram que eu cantei o samba Mas foi o samba que me mandou Eu não cantei, eu não cantei Cantei, não senhor, disseram que eu cantei o samba Mas foi o samba que me mandou Só eu em defesa, o samba se apresentou E me pegou de surpresa, meu povo então se entregou Só que no meio da noite, o samba me arrastou Disseram que eu cantei, mas foi ele quem me mandou Eu não cantei, eu não cantei Cantei, não senhor, disseram que eu cantei o samba Mas foi o samba que me mandou Eu não cantei, eu não cantei Cantei, não senhor, disseram que eu cantei o samba Mas foi o samba que me mandou A Rida levou meu sorriso, o sorriso dela meu ação Com o ego que me é de direito, arrancou-me do tempo e tem mais Levo a seu retrato, seu trato, seu trato, que papel Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel A Rida matou o nosso amor de vingança, nem herança, deixou Quanto são, porque não tinha não, mais que os noventas e danos Lembrou os meus humanos, meus pobres e danos, os meus mentiros E o meu coração, e além de tudo, me deixou o violão Eu não cantei, eu cantei, eu cantei não, senhor Disseram que eu cantei o samba, mas foi o samba que me cantou Eu não cantei, eu não cantei, eu cantei não, senhor Disseram que eu cantei o samba, mas foi o samba que me cantou Falando, eu ando querendo falar com você Você tá sabendo que o Zeca morreu Malandro, por causa de brigas que teve com a lei Malandro, eu sei que você nem se liga com o fato Que esse campo era moleque volado Perdido no mundo, morrendo de amor Malandro, malandro Malandro, sou eu que te falo em nome da casa E na parceria lá é um pouco escandarte Mas queima na favela tem o olho de flor Malandro, malandro Só me assa o favor de ninguém se cuidar As coisas não andam, não vem pro seu lado Assim você mata, você é lá Vai, meu Deus, é seu Vai, meu Deus, é seu Lai, La, La Eu não cantei, eu não cantei Cantei não, senhor Disseram que eu cantei o samba, mas foi o samba que me cantou Eu não cantei Eu não cantei Cantei, não, senhor Disseram que eu cantei o samba, mas foi o samba que me cantou Essa aqui tem cana jovem Estrela, boa, boa e boa, que a alma estourará, está vendo o meu filho. Eis no meu coração a sua curadia, já é demais o meu pedaço. Valeu! Quero voltar aquela vida de alegria, quero de novo cantar. Quero ouvir você, vai! Lá lá ya lá, diz! Lá lá ya lá, diz! Eu não cantei 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 Eu não cantei